Um alôzão meu parceiro e o chão cedeis, o moral de Ubaí, isso é Rony do Ferro da Pisada, ao vivo! Tá vendo aí, ela já tá falando, que tá de saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando, já me solou, fui sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Meu mano roda a localização, hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada, as amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando, que tá de saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando, já me solou, fui sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Meu mano roda a localização, hoje vai ter festa no colchão E ela roda a localização, hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada, as amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada, as amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Abraçar meu parceiro Léo Se liga aí Meu parceiro Léo, divulgações Jaca, CD, divulgações Passou a fase de brincar De amor Por favor não me sinta Que a paciência já esgotou Ficar Só por ficar Não dá Não me procura, sai Me deixa em paz Hoje tá aqui, amanhã não tá mais E ainda quer que eu vá atrás Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica Pra o resto da vida Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica Pra o resto da vida Abraçar meu parceiro Cleide, divulgações Papel, divulgações Isso é rondeiro fera da pisada Passou a fase de brincar De amor De amor Por favor não me sinta Que a paciência já esgotou Fica 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 Só por ficar Não dá Não me procura, sai Me deixa em paz Hoje tá aqui, amanhã não tá mais E ainda quer que eu vá E ainda quer que eu vá atrás Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica Pra o resto da vida Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica Pra o resto da vida E se quiser é desse jeito Não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho Dessa vida de vaqueiro E se for isso que incomoda Quando sair tranca a porta Pra ficar comigo Tem que ser uma nega foda Você entrou na minha vida Faz parte dessa história E vem com essa conversa De querer mudar agora Já sabe que eu te amo Mas eu prefiro alguém Que me aceita assim Não me compare com ninguém Quando me conheceu Eu já era da roça E nunca reclamava Dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro Você pede que eu mude Bebe essa bebida De rico Não me ilude Se quiser é desse jeito Não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho Dessa vida de vaqueiro E se for isso que incomoda Quando sair tranca a porta Pra ficar comigo Tem que ser uma nega foda E se quiser é desse jeito Não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho Dessa vida de vaqueiro E se for isso que incomoda Quando sair tranca a porta Pra ficar comigo Tem que ser uma nega foda Você entrou na minha vida Faz parte dessa história E vem com essa conversa De querer mudar agora Já sabe que eu te amo Mas eu prefiro alguém Que me aceita assim Não me compare com ninguém Quando me conheceu Eu já era da roça E nunca reclamava Dos passeios de carroça Agora que eu tenho filho Você pede que eu mude Deve essa bebida de rico Não me ilude Se quiser é desse jeito Não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho Dessa vida de vaqueiro E se for isso que incomoda Quando sair tranca a porta Pra ficar comigo Tem que ser uma nega foda E se quiser é desse jeito Não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho Dessa vida de vaqueiro E se for isso que incomoda Quando sair tranca a porta Pra ficar comigo Tem que ser uma nega foda Música Luzão Verônica, divulgações Cleito, divulgações Abel, divulgações Isso é Rodeiro, velho da pisada ao vivo Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Eu não quero atrapalhar Não me escute desde eu terminar Saudade Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Eu não quero atrapalhar Eu não quero atrapalhar Só me escute e deixa eu terminar Saudade Ninguém tem nome Sou eu Meu coração ainda é vivo Será se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um plinth e de uma desgramada E eu já pagava caro pra não me apegar Foi só eu falar que não teria mais, queria ser fiel Pra minha mulher receber foto e vídeo de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Eu acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um plinth e de uma desgramada E eu já pagava caro pra não me apegar Foi só eu falar que não teria mais, queria ser fiel Pra minha mulher receber foto e vídeo de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Isso é Roneiro Feira da Pisada, falando de amor Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A perrinha meia aberta, fui mexer e me chorou Coração tava rendido, pois sabia que existe amor Alguém diz, conta sempre comigo, palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei, foi, mas você me magoou Quando abri aquela porta, meu coração me espedaçou Foi amor, eu sei, foi, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outra alguém, já era tarde, vai se morar Se for o que quis, me dê motivo pra não rir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor Na perrinha meia aberta, fui mexer e me chorou Coração tava rendido, pois sabia que existe amor Alguém diz, conta sempre comigo, palavras ao vento e voou Foi amor, foi, 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 mas você me magoou Mas sei que isso vai passar, mas hoje dói Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Mais uma falando de amor Sucesso, meu parceiro Tarcísio Acordeon Me entreguei, não achei que minha vida ia mudar Tô confundo, e o meu mundo Ficou perdido, e não quer me encontrar E o vão do coração Se envolver em uma traição Eu vacilei, não fui capaz De evitar, eu fui fraco demais Por onde eu vou, sem seu amor Eu não consigo, já não sei quem sou Sei que é errado, mas é tão lindo Eu vou viver, esse amor proibido Tô louco por você Me entreguei, não achei Eu sei que minha vida, que minha vida iria mudar Tô confuso, e o meu mundo Ficou perdido, e não quer me encontrar E o meu mundo Ficou perdido, e não quer me encontrar E o meu mundo Ficou perdido, e não quer me encontrar E o meu mundo Ficou perdido, e não quer me encontrar Se envolver em uma traição Eu vacilei, não fui capaz De evitar, eu fui fraco demais Por onde eu vou, sem seu amor Eu não consigo, já não sei quem sou Sei que é errado, mas é tão lindo Eu vou viver, esse amor proibido Tô louco por você Tô louco por você Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguentou-me Logo eu que jurei, te esqueci Tira lá da minha mente E agora virou dependente Nesse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu cheguei em casa Depois de ter dia de vaquejar A Daniela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de ter dia de vaquejar Acorda sem ninguém A pior parte é A ver que ela não vem Abraça meu parceiro, chance deis O moral de Ubaí, jaca as divulgações Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguentou-me Logo eu que jurei, te esqueci Tira lá da minha mente E agora virou dependente Nesse coração covarde Mas essa não é a pior parte Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu cheguei em casa A pior parte é quando eu cheguei em casa A pior parte é quando eu cheguei em casa A pior parte é quando eu cheguei em casa A pior parte é quando eu cheguei em casa Eu quero roubar pra te esquecer Tu é ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer Quer esquecer tu ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim ó Só tem mulher gostosa Só tem mulher gostosa Redutas poderosa Aí garçom Me traz a dose Do seu melhor uísque Deixa elas a vontade Pra fazer striptease A baré É o melhor lugar pra te esquecer Tu é ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer Tu é ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer Quer esquecer tu ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Tu quer esquecer tu ex-mulher Vem pro cabaré 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 Aqui é assim ó Só tem mulher gostosa Redutas poderosas Aí garçom Me traz a dose Do seu melhor uísque Deixa elas a vontade Pra fazer striptease Vem pro cabaré 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 E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo Você não mereceu Não mereceu Desejo Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena Que vai saber O gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Vou indo embora Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ah, você foi incapaz Estou indo embora Ah, pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ah, você foi incapaz Você foi incapaz Eita, sucesso! E tanto que eu corri atrás O nosso amor você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo e você não mereceu Não mereceu Um desejo Um desejo Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade E destruir a nossa relação Tô indo embora Tô indo embora Pra não voltar mais Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ah, você foi incapaz Você foi incapaz E você foi incapaz Você foi incapaz E você foi incapaz Ouvi falar de você O que importa é saber Porque por outro me tocou Tô aqui sentado no bar Tentando te esquecer E o que me resta é chorar O que eu vou fazer Pra tirar você do meu peito Volta amor E volta pro meu coração Volta amor Me tira dessa solidão Volta amor E volta pro meu coração Volta amor Me tira dessa solidão Volta amor Me tira dessa solidão Ouvi falar que você Já tem muito amor O que importa é saber O que por outro me trocou Tô aqui sentado no bar Tentando te esquecer E o que me resta é chorar O que eu vou fazer Pra tirar você do meu peito Pra tirar você do meu peito Volta pro meu coração Volta amor Volta amor Me tira dessa solidão Volta amor Tentando te esquecer O que eu vou fazer Mas o sucesso tá sim pra Cordeon, Serronilho, Freda da pisada, Falando de amor, chama! Não dá, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar, Fico na esperança de poder te ligar, Tô louco de saudade, eu queria voltar, Te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar, Cometo a você que nunca vou te enganar, É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar, Mas eu já vi que não consigo viver sem você, Que ao fim da minha vida eu posso trever, Tô pensando em ter o seu amor, Porque você não laga tudo e corre pra mim, E dessa vez eu sei que vamos ser felizes, Me dê mais uma chance pra eu te provar, Negra, eu te quero, E me desespero, Eu vou me acabar, Dentro desse bar, Isso é tão profundo, E o meu futuro, É seguir você, Até o fim do mundo, Por favor, Por favor, Volta pra mim Não dá, Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar, Fico na esperança de poder te ligar, Tô louco de saudade, eu queria voltar, Te amar, Já te juro meu amor, eu só queria te amar, Cometo a você que nunca vou te enganar, É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar, Mas eu já vi que não consigo viver sem você, É o fim da minha vida, E eu posso prever, E o preço é tanto ter o seu amor, Porque, Você não laga tudo e corre pra mim, E dessa vez eu sei que vamos ser felizes, Me dê mais uma chance pra eu te provar, Negra, eu te quero, E me desespero, Eu vou me acabar, Dentro desse bar, Isso é tão profundo, E o meu futuro, É seguir você, Até o fim do mundo, Negra, eu te quero, E me desespero, Eu vou me acabar, Dentro desse bar, Isso é tão profundo, E o meu futuro, É seguir você, Até o fim do mundo, Por favor, Volta pra mim, Sucesso! É pra tocar no paridão! Eu como você, Euhey! E eu sou o fim do mundo, E eu vou me acabar, E eu tô, Deu mundo, Obrigado.